Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre livros esquisitos e que podem ser ainda mais compreensíveis. Trouxe quatro títulos que eu vou dizer por que eles são estranhos e a que ponto eu parti para defini-los como estranhos. E é isso que eu quero deixar também para vocês responderem o que faz um livro ser estranho. Partindo dessa definição, dizer que um livro é estranho é porque a gente sentiu uma estranheza ali quando leu. Ou tanto no sentido, que não houve um sentido para você, ou ainda a narrativa. Mas não quer dizer que um livro estranho, ou por você não ter entendido também aquela estranheza, não tenha um sentido. E que o autor quis talvez trazer uma crítica social, ou quis trazer realmente clareza e compreensão que às vezes a gente não conseguiu captar. Quando eu pergunto isso para alguns conhecidos, eles sempre falam Ah, eu já li Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, ou já tentei ler Ulysses de James Joyce, ou ainda o Sol e a Fúria de Falkner. E me causou uma estranheza. Então muitos acham estranho pelo fato dali do livro não trazer nenhum sentido. Só que a estranheza ali não é de enredo. A estranheza é na narrativa. Porque esses três autores específicos, eles trazem uma técnica de narrativa chamada fluxo de consciência. E que pode sim causar uma estranheza, principalmente para leitores de primeira viagem. Então livros como esses, às vezes o enredo ele realmente tem algum sentido. Ele traz algo super normal do dia a dia. A construção de personagens. Mas o que vai causar então esse estranhamento, é na forma como é desenvolvido. Os movimentos dos personagens, que é diferente justamente por causa desse fluxo. Agora, quando a gente se depara com livros como Noite e Dias Desconhecidos, da autora sul-coreana Bae Soo Ah. Aí a gente vê um sentido já surrealista. Ela traz aqui um movimento surrealista, que já é modificar a estética do enredo em si. Isso já causa muito mais estranhamento. Mas também não quer dizer que não tenha sentido. O movimento surrealista, ele foi criado por André Breton, que era um autor francês, em 1924. Que ela é escrita automática. Que você escreve tudo aquilo que vem à sua cabeça. O que acontece nesse livro aqui? A gente vê, talvez, um enredo, uma sinopse muito compreensível. Mas ao decorrer de todo o enredo desenvolvido, não só a narrativa, mas a história em si. Até alguns momentos em que a personagem se encontra, você vê, sim, totalmente algo onírico. É como se você estivesse dentro de um sonho. Aqui a gente conhece uma jovem chamada Ayami, que trabalha num teatro de áudio para cegos. Só que esse teatro tá fechando, então, consequentemente, ela tá perdendo o emprego. Ela sai vagando pelas ruas de Seul, sem muito saber o que fazer depois disso. Acontecem várias coisas aleatórias na vida dela. E você não sabe se aquilo realmente tá acontecendo ou não. Ela vai se envolver numa investigação de uma professora de alemão desaparecida. E também se envolver romanticamente com o autor de livros policiais. Como essas coisas se conectam aqui? Realmente só com o desenvolvimento surrealista. Pra, talvez, você entender por que isso está acontecendo. Existem momentos aqui que vários parágrafos se repetem. Como se a gente estivesse dentro do sonho, Ayami, ela está consciente que aquilo está repetindo, e a gente não consegue sair desse sonho. Então, é justamente esses movimentos que fazem o livro ser surreal e onírico. E esse movimento surgiu com o intuito de trazer uma estética que vai fugir dos padrões. Ela não tem intuito nenhum de ser alguma coisa que esteja ali dentro da estrutura normal de uma narrativa, uma estrutura normal de um enredo, em que fulano e ciclano é assim, assim, assado, e que saíram e fizeram aquilo que o outro. É muito além disso. É mostrar como que um autor, uma autora, tem a capacidade de criar coisas fantasiosas, e que ainda assim podem trazer fundamentos muito realistas. Eu super indico essa autora, caso você queira conhecer não só a literatura surrealista, mas também autoras sul-coreanas, tá? Eu sempre falo desse livro. Esse não é aquele livro que você fala, ah, é muito estranho, não tô compreendendo. Por mais que você tenha que voltar várias vezes em algumas páginas, é uma delícia você conhecer essa narrativa, conhecer esse enredo louquíssimo. Então, se você é fã de coisas viajadas, esse tema talvez seja pra você. Um outro livro que eu li, que eu achei super esquisito, principalmente porque eu estava no início ali da minha fase literária, e me deparei com isso aqui, e confesso que eu não sei até hoje por que isso me atraiu, eu peguei aleatório na livraria, que é o livro Animalescos, esse do autor angolano, mas hoje que vive em Lisboa, do Gonçalo M. Tavares. Eu adorei esse autor, aliás, eu tenho outros dois livros dele. Já falei também no Instagram, num vídeo rapidinho de cinco livros aleatórios. E aqui nesse livro ele reúne contos que têm a relação de homens com animais, máquinas, sociedade. Só que os textos aqui não têm muita vírgula, não têm muita pontuação, é tudo muito corrido. Não chega a ser tão louco quanto Saramago, que não conhece o parágrafo, mas é um livro bizarro e às vezes uma bizarrice cafona, só que interessante ao mesmo tempo, se você quiser se aventurar em livros assim. Só que eu fui a fundo e pesquisei um tal termo, tem a ver com a descrição e com a narrativa de alguns textos, e que isso se encaixa perfeitamente com esse livro. Descobri que o estilo literário que define essa obra é chamado bestiário, mas ele foi muito comum na Baixa Idade Média, em que escreviam vários textos com relações entre animais, a natureza humana junto com a natureza animal e as relações, também dietas animais, muitos textos como esse aqui, alguns para trazer ensinamentos como parábolas, por exemplo. Na ficha catalográfica aqui, a editora coloca como literatura portuguesa, mas podia ter algo mais aí. A gente vê contos que vão muito além. Então a gente tem um estilo literário bestiário, mas a gente também pode dizer que ele é um pouco surrealista e extremamente esquisito. Só que a gente pode encontrar, sim, algo real nessas palavras, e que você precisa fazer isso só com o exercício de várias e várias vezes lendo. O próximo que eu escolhi não necessariamente o enredo é estranho, mas sua narrativa é totalmente original. Eu estou falando de O Deus das Pequenas Coisas, da autora indiana Arundhati Rui. Eu li esse como o primeiro livro do meu projeto 12 Livros, 12 Países, e visitei a Índia sem sair do lugar. A autora foi a primeira indiana a ganhar o prêmio Man Booker Prize em 1997, e esse livro e autora é uma das favoritas de Helena Ferrante, autora de Amiga Genial. E é um livro muito mais real do que a gente pensa, porque ele tem uma história bem histórica e política. É falar sobre um casal de irmãos gêmeos que vão se separar ainda jovens por conta de um acidente fatal que ocorreu com a prima deles. E aqui a gente está falando do pós-colonialismo da Inglaterra, então a gente vê muitas sequelas ainda disso, sequelas da guerra, e muita relação do indiano e com alguns ingleses que ainda permanecem lá, só que tem também idas e vindas de passado, então tudo isso aqui refere-se a um drama familiar, da família desses irmãos, desses gêmeos. E o que tem de estranho na narrativa? Eu acho que a estranheza é justamente, como eu falei, essa originalidade que ela tem, e você tem que desvendar muitos momentos, alguns simbolismos que ela coloca, como até o próprio título, Deus das Pequenas Coisas, você também desvenda isso, porque ela repete esse título várias vezes na narrativa, como uma das pequenas coisas, dos pequenos detalhes que ela sutilmente coloca como crítica, e tudo que está em volta desses personagens. Então essa originalidade, que é totalmente diferente da estética padrão de narrativas, pode causar estranhamento para quem não está acostumado com esse tipo de leitura. Mas dentre esses que eu escolhi, talvez esse seja o mais realista de todos, e que não foi intuito também da autora trazer estranhamento, só foi mais a sua percepção ali, dos fatos históricos da vida também no país dela. Eu gostei muito desse livro, ele tem muito sentimento, realmente a história, ela não é original, mas o jeito que ela escreve é muito bom. Agora o último, e talvez nem tão esquisito, eu estou falando de Após o NTC, do autor japonês Haruki Murakami. Esse de fato é um dos meus favoritos do autor, até onde eu li, e não acho ele um dos melhores autores vivos, mas esse aqui eu acho que ele acertou em cheio. E por que ele causou estranhamento? Ele tem uma narrativa diferente, e ele tem vários momentos em que você precisa sentar e refletir sobre. E como eu falei no outro livro, esse também, para leitores de primeira viagem, pode causar sim muito estranhamento no que está acontecendo na história. Ele se inspira um pouco no conto Bela Adormecida, porque a gente tem uma personagem que só dorme, ela acorda para se alimentar, mas ela decidiu, foi uma escolha dela, somente dormir. O narrador é desconhecido, a gente não sabe quem ele é, em nenhum momento a gente pode imaginar que ele é uma pessoa física presente na história daquela personagem, mas pode ser também o universo, pode ser alguém totalmente de fora, alguém que seja um telespectador, por exemplo, assistindo os acontecimentos. E para quem não sabe, ele adora e se inspira em muitos autores ocidentais, um deles, por exemplo, Kafka e também George Orwell. E durante a minha leitura, eu analisei bastante esse tipo de narrador aqui, essa estranheza de você não saber quem é e ele estar de fora. Ele me lembrou muito até 1984, com o olho que tudo vê. Poderia ser, sim, esse personagem que a gente não necessariamente precisa saber quem é, mas que ele está consciente de tudo. E além da menina que só dorme, a gente também vê a irmã dela, que está sofrendo ali, triste, porque a outra está dormindo, e ela abdicou o dia para viver somente durante a noite. E ela vive sempre em uma lanchonete, tomando café, lendo um livro. E como todos os livros do Murakami, de repente aparecem personagens aleatórios, e a partir dali construir uma relação daqueles personagens e da história. E já que a gente está falando de Haruki Murakami, tanto ele e muitos outros autores já usaram o estilo literário famosíssimo, realismo mágico. Se você pegar outros livros do Haruki Murakami, como Kafka, Beira Mar, por exemplo, Crônica do Pássaro de Corda, você vai ver muitos dessas esquisitices, e você não sabe por que está acontecendo aquilo com o personagem. Mesmo a narrativa, ela decorrendo de forma incrivelmente fácil, porque isso é do estilo do Murakami. Ele escreve muito fácil em questões oníricas, em que os personagens estão diante de algo que ele não sabe se aquilo realmente está acontecendo, que a gente vê aqui, ou vê em Kafka, Beira Mar, aquela fantasia toda, ou aquela alegoria, mitologias. Se você já leu Haruki Murakami, ou quer ler esse autor, você vai se deparar em muitas leituras com realismo mágico, ou sem realismo mágico, e também com diálogos que podem trazer várias reflexões filosóficas até. Mas será que diante dessas esquisitices todas, isso aqui é só para ser esquisito, ou tem uma base, tem uma verdade, tem realmente uma crítica ali? Se você parar para pensar em Murakami, sempre usa um cunho psicológico. Se você analisar o estilo da personagem, só dormir, isso você pode associar à depressão. Uma pessoa que vive isolada, constantemente com sono, por exemplo, então é porque é do estilo dele. Ele critica muito isso. Pessoas solitárias, pessoas que acabam tomando atitudes inconsequentes, tiram a própria vida, justamente pela psicologia. Ele trabalha muito isso com os personagens. A Arundhati Hoi, então, ela vai falar já numa crítica, justamente pelo o que estava acontecendo com o país dela. Uma questão mais política aqui, junto com a sua narrativa original. A outra, que é surrealista, ela já vai lidar com questões da personagem. Então, você conhecendo o caráter e tudo que a personagem está passando aqui. Só que o jeito que ela criou a história é justamente para a gente entender que nem tudo o que a gente ou deseja ou vive pode estar atrelado ao nosso consciente, a, de fato, o nosso desejo. Eu dou umas viajadas, né? Ou ainda em animalescos, que, na verdade, as bestas não necessariamente sejam só os animais, mas talvez nós, os animais racionais. E falando de livros esquisitos, eu não podia deixar de falar do senhor livro Ulisses, de James Joyce. Esse é um livro que eu ainda não li, mas eu quero fazer um convite, porque estou pensando em ler ainda esse ano, para agora o segundo semestre. Ainda vou fazer um cronograma, ia soltar por aqui, e também escolhi falar dele hoje, como vocês estão assistindo esse vídeo no dia 16 de junho, porque é o dia Bloomsday, que é uma data dedicada ao personagem Leopold, desse livro, que é comemorada na Irlanda, onde nasceu o autor. Se quiserem participar de uma leitura conjunta desse livro comigo, deixem nos comentários, mas, de qualquer forma, eu vou fazer um cronograma e deixar nos destaques lá do Instagram. E não só esquisito, mas ele é considerado um dos livros mais difíceis da literatura. Em mais de mil páginas, o autor vai contar a história que se passa num dia inteiro. Não sei se esse vídeo complicou mais vocês a entender os livros ou, de alguma forma, ajudou a compreender. Mas são esses, e eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se já leram algum desses autores, ou especificamente esses livros, deixa nos comentários, e me conta também a que ponto chega um livro pra ser estranho pra você. O que precisa acontecer no livro pra você parar e falar, cara, não entendi nada, isso aqui é muito estranho, vou parar de ler, ou vou continuar lendo. Você é fã de livros esquisitos, livros surrealistas, e na minha opinião, sim, eu gosto de livros esquisitos, gosto de bizarrices cafonas, e gosto de ver que num livro, muito além dele, eu consigo encontrar coisas reais, e associar também com a minha vida. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar também com um amigo que gosta de livros surrealistas, esquisitos, ou que só gosta de literatura. Uma vez eu vou agradecer a todo mundo que tá comentando, o pessoal gosta de conversar bastante, e eu também adoro conversar com vocês, e também agradecer as pessoas novas que estão chegando, todo dia tem gente nova chegando, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Bruna, que adora conversar, papiar, tagarelar sobre livros. E foi isso, gente, obrigada por ter assistido, e até o próximo vídeo do Bruni Livros. Tchau!